Ritmi veio ao último, que é o André, ele acabou com o defluxo e quase se regulou o termino. Ruliboy deveria estar bem assim na experiência. É 2.8. Qual é a sua família? 50. Não, não sei mesmo, grande apostadora. Aqui tem 500. Ritmi. O que é isso, velho? O que é que tem que ser feito, será? Não dá. Não tem, gente. Gosto de comer o rio, agora começou lá fora. Acabou? Não, 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 não.